Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao Game Mais, o seu canal de entretenimento sobre games aqui no YouTube, onde você fica sempre atualizado sobre tudo o que acontece a respeito do mundo dos games, independente da plataforma que você jogue, seja na Playstation, na Xbox, na Nintendo, no PC e no Mobile, aqui no Game Mais a gente sempre vai trazer o melhor conteúdo para a sua plataforma preferida. Então, não perde tempo, já aproveita, se inscreve aqui no canal para você receber conteúdos diários, notícias, reviews, trailers de jogos, coberturas de evento ao vivo e, é claro, nossa live todos os dias a partir das 8 horas da noite com os inscritos. Então, além de ser inscrito, vem participar com a gente aqui, vem bater um papo aqui com a gente, a gente tem um grupo bem grande aqui que a gente participa nas nossas lives e eu gostaria muito que você participasse conosco também. Bem, outra coisa também é que você sendo inscrito no Game Mais, você tem ótimos preços na compra de jogos lá no nosso parceiro oficial do canal, que é a House of Games, né? Que tem o telefone dele que está aparecendo aqui embaixo, o endereço do site oficial, e lá na House of Games eles têm um acervo de jogos muito grande onde você pode aproveitar ótimos preços, né? Não só de lançamentos, quanto de outros jogos que você estiver faltando aí na sua biblioteca. Então, não perde tempo não, liga lá, fala com ele, a Luísa, e já reserva seu game. Aproveita, ó, dia 29 está chegando, Final Fantasy está batendo na porta aí, né? Final Fantasy VII Rebirth. Aproveita e já encomendo a sua game com eles lá, beleza? Bom, a notícia de hoje é bem interessante, né? Bem engraçada também, né? Um pouquinho atípica, né? Porque eu acredito que você que goste de MOBA, né? Desse estilo de jogo, você deva ter ouvido falar de um game que fez até que bastante sucesso, né? Que foi Paragon, né? Esse jogo que eu vou colocar na tela aí pra vocês. Acontece que, a minha pergunta, né? Antes da gente falar sobre Paragon, como que um jogo consegue morrer duas vezes? Como que um jogo consegue ser lançado e cancelado duas vezes? Bom, esse é um feito que só Paragon conseguiu. Bom, pra você entender um pouquinho sobre a história de Paragon, né? Eu vou falar um pouquinho a respeito desse MOBA que eu, como muitos amigos meus, compraram, né? Um dos pacotes mais caros lá, né? Que é o pacote de fundador, né? E, infelizmente, o jogo, posteriormente, aí teve o seu cancelamento. Paragon foi um jogo que foi lançado pela Epic Games, né? Lá em 2016. Trazendo, né? Uma nova forma de você jogar o MOBA, né? O mapa dele era muito parecido com os mapas lá do League of Legends, né? E o que que aconteceu, pessoal? O jogo até fez sucesso, porque ele tinha uma visão, né? Uma perspectiva ali de visão, além mais em terceira pessoa. Ele foi feito totalmente ali e desenvolvido na Unreal Engine e realmente trouxe gráficos ali maravilhosos e a jogabilidade era muito boa. O que acontece é que um outro jogo que, sei lá, né, pessoal? Eu acho que nem fez tanto sucesso assim, chamado Fortnite, também publicado ali pela Epic Games, acabou sendo lançado e se tornou um rolo compressor em cima de Paragon. O que acontece foi que a equipe da Epic Games, né? Basicamente mais da metade da equipe da Epic de desenvolvimento, foi totalmente deslocada para o projeto ali, né, que foi o Fortnite. E aí aconteceu que Fortnite ganhou muitos jogadores, fez muito sucesso, atraiu muita gente famosa, né, como o Ninja mesmo, que é um dos maiores jogadores de Fortnite. E realmente, basicamente, ninguém queria mais jogar Paragon. E aí aconteceu que em 2018, a Epic anunciou oficialmente o encerramento dos servidores de Paragon. Pro pessoal igual eu, né, que comprou o pacote ali do fundador, né, tem eu, o Licinho e muitas outras pessoas ali que jogavam o game, a Epic ali, ela não devolveu dinheiro, né, ela tecnicamente, ela deu um voucher ali para você ganhar moedas no Fortnite que tinha acabado de ser lançado, né. Claro que a gente nem chegou a usar isso daí porque, meu, eu não me interessava ali por Fortnite. Porém, ela deixou os ativos ali em aberto do Paragon para que outras pessoas usassem, né, o jogo para poder, quem sabe, né, fazer os seus próprios lançamentos ali na plataforma ali da Unreal, né. Então ele deixou todos os ativos ali feitos por Paragon para se tornarem, né, de uso gratuito para desenvolvedores. Teve até gente que tentou, de certa forma, trazer o jogo ativo de novo, porém não deu certo. Depois, mais pra frente, lá em dezembro de 2022, é, Paragon The Overprime foi lançado, né, trazendo a franquia de novo, né, a os servidores ativos ali da Epic Games, né. O jogo até tentou fazer sucesso, porém não deu muito certo, né. Algumas pessoas ali jogaram o game de novo, trouxe algumas melhorias, né, trouxe novas mecânicas, porém, o jogo, mais uma vez, não empacou e agora a Epic novamente veio a público, dizendo que, infelizmente, esse jogo vai ser cancelado novamente. A partir de hoje, né, os jogadores não poderão mais comprar o conteúdo do jogo usando dinheiro real, né. Todos os ativos do Games, né, eles vão ser encerrados, dessa vez o jogo não vai ser disponibilizado lá para os desenvolvedores, e todo o conteúdo relacionado ao game não vai ser mais possível comprar online, né. Na mensagem de confirmação de desligamento, a equipe de Paragon The Overprime, ele agradeceu aos jogadores por todo o amor e apoio que demonstraram do jogo desde 2022. É, essa nota aí que eu tô colocando pra vocês na tela, né, foi uma nota da equipe oficialmente, né, eles colocaram assim. Após uma consideração descuidadosa, concluímos que não seremos capazes de fornecer um serviço estável e satisfatório no futuro, né, é explicado pela Netmarble, né, que é quem fez o desenvolvimento do game. Por conta disso, tomamos a decisão de encerrar o serviço na segunda-feira, né, dia 22, que foi ontem, de abril de 2024. Lamentamos profundamente o encerramento inesperado e infeliz do serviço. Valorizamos profundamente o incentivo e o apoio que vocês nos deram até agora. Apesar das nossas deficiências, nós da Paragon The Overprime agradecemos sinceramente por todo o amor que vocês nos demonstraram, né. Se alguém vai tentar reviver essa franquia de novo, eu acho muito difícil, né, porque realmente foram dois lançamentos cheios de atualização, cheios de mecânicas novas, de personagens novos que realmente não embalou, né, mesmo porque eu acredito que o mercado de Battle Royale, né, tá bem saturado. E a gente, basicamente, as pessoas que jogam esse tipo de jogo se concentram muito, né, mais nas franquias aí, como o próprio Fortnite, entre outros de peso, né, então acaba não dando muito espaço pra esses tipos de game. Se um dia vai ser lançado ou não, a gente não sabe, né, mas que realmente dois cancelamentos de um mesmo jogo, acho muito difícil alguém querer reviver essa franquia. Porém, se a gente ficar sabendo de alguma coisa, a gente passa aqui pra vocês, né, mas e aí, você já jogou o Paragon? Gostou? O que você tem a falar sobre a franquia, né? Coloca aí nos comentários pra gente, não esqueça aí de curtir o nosso conteúdo, né, e amanhã a gente se fala. Um grande abraço, fique com Deus. E amanhã a gente se fala.